Fala aí pessoal, tudo bem? Sou o Vagnão. Eu quero te perguntar uma coisa, como é que está o teu coração agora? A partir do momento que você se deitar hoje, você vai orar, vai se consagrar a Deus e você dará o início ao seu jejum pelo Brasil. E é muito importante que no momento que você for se consagrar, eu digo a você que você peça perdão pelos teus pecados, que você limpe as tuas vestes diante de Deus, que você abandone o pecado, para que esse jejum seja bênção na tua vida e bênção para a nossa nação. Qual é o propósito desse jejum? Clamar a Deus para que intervenha na situação que estamos vivendo no país. Em 2 Cronicas 20, a Bíblia conta a história de Josafá. Em certo momento, os inimigos cercaram o povo de Deus e Josafá teve muito medo da quantidade de inimigos que cercaram o seu povo. E então, ele conclamou um jejum. E diante de todo o povo, eles começam a orar ao Senhor Todo-Poderoso, para que o Senhor intervisse naquele momento. Porque os inimigos eram muitos. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor daquele povo. E naquele dia, eles viveram um grande livramento. Livramento esse que gerou um grande temor nas nações vizinhas ao povo de Deus. Porque o que Deus fez com os inimigos foi algo incrível. Incrível. Naquele dia, Deus fez com que os inimigos do povo de Deus se autodestruíssem. Leia lá, 2 Cronicas 20. No dia de amanhã, o teu jejum não é só ficar sem comer. Durante o dia, você precisa mudar a atmosfera de onde você vai estar. Separe o dia de amanhã para que você possa orar com mais intensidade. E não é qualquer oração. Peça perdão a Deus pelos pecados dessa nação. Peça misericórdia de Deus. Peça a intervenção de Deus sobre o atual momento do país. Abençoe o presidente do país e as autoridades dessa nação. Declare a glória de Deus sobre o Brasil. E se porventura alguém vai jejuar pela primeira vez e não sabe nem orar, orem o Pai Nosso. A oração que Jesus nos ensinou. Mas o importante é que você esteja no mesmo espírito e na mesma fé. No dia de amanhã, eu farei duas lives. Uma ao meio-dia e uma outra às 18 horas. Serão lives de oração e clamor. Por isso eu peço a você, que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal. E ative as notificações, o sininho, para que você receba a notificação da live. O meu coração está cheio de fé e esperançoso no que Deus fará no dia de amanhã. É muito bom viver esse momento da história do Brasil junto com você. E eu digo a você a partir de agora. Não deixe o diabo roubar o teu jejum. Porque nesse exato momento, os demônios estão se movimentando para tentar estragar o teu jejum. De repente você vai estar em casa e pode rolar uma briga com teu marido ou com tua mulher. De repente o teu vizinho reclama com você e tenta tirar a tua bênção. De repente alguém liga para você e fala, vem almoçar aqui amanhã. Vai ter um churrascão com picanha. Muitas coisas podem acontecer para tentar roubar esse momento precioso. Mas eu digo a você, mantenha o teu propósito. Mantenha os teus olhos. Porque grandes coisas o Senhor fará em nosso meio no dia de amanhã. Em nome de Jesus. Sobre o horário, o tempo de jejum. Tem pessoas que farão até meio-dia. Tem pessoas que farão até 18 horas. 15 horas, 15 horas, não importa. Faça aquilo que está ao teu alcance, mas contribua. Lembre-se de dar qualidade ao que você está fazendo. Sendo sincero com Deus. Comprometido com a verdade. E totalmente confiante no que Deus fará por esses dias. Que Deus abençoe você grandemente. Um bom jejum amanhã. E até a live de amanhã ao meio-dia. E até a live de amanhã.